A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 20 de março de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro, para 1.600 metros grama, para potrancas de três anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Tripto Capri, número 3, filha do ai caramba, perdeu uma carreira incrível em sua estreia, tende a ser a vitoriosa por aqui. Vou deixar a Miss Sarajevo, número 2, do Estúdio Rio, Dois Irmãos, para a composição da exata 3 e 2. Das demais, olho vivo em Ibiza, se o dá, número 5, montaria do Bruno Queiroz. 3 e 2, diferença número 5. Segundo par, 1.400 metros grama, para produtos de quatro anos até quatro vitórias, cinco até cinco, seis anos até seis conquistas no Rio ou em São Paulo. João da Jandinha, número 3, na última produziu pouco, mas a raia estava anormal, bastante pesada. Agora ele tende a se reabilitar. Eu vou com ele deixando a Reason to Live, número 7, pensionista do Luiz Esteves, como seu principal rival. Ordem 3 e 7, Avante Express, meia dúzia, montaria do José Aparecido, é outro bom nome por aqui. 3 e 7, diferença o meia. Terceiro par, 1.400 metros grama, para produtos de quatro anos até duas vitórias, cinco anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Portini, meia dúzia, pensionista do Léo Reis, vem de boas colocações suficientes para se impor neste paro. Deixei para segundo, Mandarim, número 4, montaria do aprendiz Eduardo Neves, deve produzir bem também. Meia dúzia e quatro, cuidado ainda com o coração de leão, número 7, filho do Glória de campeão. Meia dúzia e quatro, diferença o sete. Quarto par, 1.300 metros grama, para produtos de quatro anos sem vitória em paros de turma, cinco anos até uma vitória, seis até duas, sete anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Pata Negra, número 4, filho do Honesto Tordilho, do Estúdio Barreiro, é o meu indicado por aqui, ele vem de incrível derrota. Seu Pimenta, número 8, experiente, filho do Bold Start, é outro bom nome por aqui, é o meu indicado para segundo, ordem 4 e 8. Possibilidades ainda eu vejo em Ório Orvalho, número 5, pilotado do Bruno Queiroz. 4 e 8, diferença o cinco. Quinto par, 2.600 metros grama, para produtos de três anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Palermo Chico, meia dúzia, outra boa montaria do Bruno Queiroz no dia. Este animal está em turmação muito acessível, deve sair vitorioso da raia. Kari Eleison, número 7, filho do All of Control, é o seu maior adversário, meia dúzia e 7. Cuidado ainda com o Noble Galileu, número 5, e com o Sol e Arena, número 8. Alternativas para você que está buscando um rateio maior, meia dúzia e 7. Diferença, 5 e 8. Sexto par, 1.100 metros, aria pela variante. Para fêmeas de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis até três, sete anos até quatro conquistas no Rio ou em São Paulo. Colcas, número 1, do Aras Santa Rita da Serra, vem de um bom segundo lugar. Está amadurecendo a vitória desta filha do Droselmeyer. Vou com ela, deixando para segundo, Hall e Zuel, número 4, experiente filha do Puribeck. 1 e 4. Cuidado ainda com o Ouro Bold, número 5, e com a Gioia Danafer, número 9. 1 e 4. Diferença, 5 e 9. Sétimo par, 1.000 metros grama, claiming da categoria D para fêmeas de três anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com a Queen Halo, número 9, do estúdio Indian Joe. Vem de incrível derrota, perdendo por diferença de cabeça. Não deve perder desta vez. Eu vou deixar para a segunda, Zizip, número 3, do estúdio Plastiplan. Outra que perdeu por pequena diferença na última vez que atuou. 9 e 3. Pitaia, número 4, é outro bom nome por aqui. 9 e 3, diferença número 4. Oitavo par, 1.400 metros grama. Para produtos de cinco anos até duas, vitórias seis anos até três, conquistas no Rio ou em São Paulo. Zizip, número 1, filho do partyback, não sentindo a inatividade, deve vencer por aqui, pois é superior aos seus rivais. Vou deixar para a segunda, quero ouvir número 5, que vai muito bem no gramado, 1 e 5. Mas a Olé Olá, número 4, do Aras Nacional, também pode brigar pela vitória. É perigosa esta filha do Hendrix. 1 e 5, diferença número 4. Para fechar a reunião, 9 no par, 1.000 metros grama. Claiming da categoria J, para fêmeas de três anos e mais de idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Bela e prosa, número 7, pensionista do Léo Reis. Tem aí segundos lugares, vitórias nas últimas apresentações. Mesmo com desconfortáveis 60 quilos no dorso, terá o meu voto. Joia Negra, número 2, venceu após alguns segundos lugares. É perigosa, continua com muita chance. M é indicada para a segunda, ordem 7 e 2. Cuidado ainda com o Kiki Wonderful, número 1. E com a número 9, a tordilha Chelsea Dólar. 7 e 2, diferenças 1 e 9. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 20 de março de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfionline.com, turfionline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br Turfionline Youtube.com.br Turfionline1 Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br Turfionline1 Temos aí no instagram.com.br Turfionline1 Com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!